Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O nosso balanço geral a partir de agora, combinado, não sai caro, viu? Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço e sai na hora do cafezinho, né? Notícia atualizada, informação e entretenimento, temos sim na pegada do BG com a assinatura da pioneira, vem, ó! Balanço geral com Nicomedes Felício. Eu estou aqui, Massulo, eu aqui e você aí em casa, a parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Como eu sempre digo, não me abandone, vem, pode chegar! Quarta-feira é o centro da semana, 23 de outubro de 2024. E é aniversário de um tio querido meu, né? Tio Ariuto, tá lá em São Paulo, lá em Jandira, um beijo pra ele. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso nas lentes dele. Bob Alves, o guitarrista, esse é monstro, viu? É guitarrista, mexe com o Kombi também, Lamoniê. Aquelas Kombi que tem caixa d'água em cima. É tipo home, né? Home? É Kombi home? Ah, o Bob Alves aqui, imagem top, hein, rapaz? Na Lagoa do bairro Castanheiras, em GV. É, aí, aí é bom, aí é bom. Valeu, Bob Alves! Daqui a pouquinho você volta ao vivasso aqui, amigo. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116. E ao fundo, a pedra negra e bituruna. Ah, lá na moneda, descortinada, ó. Não tem nada, negócio de nuvem perturbando. Assim que a gente gosta de ver essa pedra. Olha lá, que coisa linda, olha. Que bonito. Então, nada de chuva mais, né, Lamoniê? Já cessou na sua previsão? Só sábado? Só sábado, então. Temperatura pode chegar a 31 graus. Que retrato bonito, hein? Bonito, bonito. Umidade relativa do ar varia entre 52 e 91%. Viva Governador Valadares, o Leste e o Nordeste de Minas. Vem comigo, porque tem informação no ar. O bala está cheio, ó. Viva Governador Valadares, o Leste e o Nordeste de Minas.